Oi, eu sou o Filé. E hoje é dia de socializar no parquinho. Vem comigo. Fala, galera. Tive que trazer a Humana passear hoje. Humana, eu disse pra você se comportar hoje, lembra? O graveto não é seu, é do Parque dos Cães. Pode me dar ele aqui. Toma uma patada então. Eu busco. Não sou preguiçoso como você. Ei, amigo. O que você foi fazer no mato? Você não vai achar lenha, não? Humana atirou longe. Luna andou cheirando meia suja, que da doidinha assim é. Sai debaixo o pequeno anão. Área restrita. Socorro, Deus. Será que o mês do cachorro louco não acaba mais, é? Ok, ok. Vou brincar um pouco também, então. Só pra me desestressar. Segura essa rabada, então. Ei, Humana. Errou de cachorro. Luna, não te abusa e sai daí. Humana, você não se comporta nunca. Vou dar uma patada em vocês duas. Com licença. As duas bonecas estão me vendo aqui. Vamos embora agora, Humana. Tem um focinho de palhaço, é? Depois, se eu virar o cão problema do parquinho, não reclama. E sem dar um latido até em casa ok, não tô afim de papo contigo.